Que canto é esse do meu azulão? O vídeo de hoje a gente vai estar mostrando O azulão do nosso amigo Roger de Capão Bonito Do interior de São Paulo Ele enviou o vídeo do azulão dele E vamos apreciar o canto desse azulão Bom galerinha, se você quer o seu azulão cantando aqui no nosso canal Não esqueça aí de deixar nos comentários abaixo O seu contato A gente demora um pouco para responder Mas a gente vai estar entrando em contato com você E colocando o seu azulão aqui para cantar no nosso canal Beleza galera? E lembrando Faça esse vídeo aí desse azulão seu cantando legal Com a câmera deitada Assim a imagem fica mais ampla E é bem melhor para estar apreciando o canto do seu azulão Beleza galera? Bom Roger, só agradece aí por ter entrado em contato com a gente E ter aí enviado o vídeo do seu azulão topzera Beleza? Sem mais delonga E vai aí apreciando o canto do azulão do nosso amigo Roger Tamo junto, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.